Fala pessoal do canal Paz e Deus, tudo bem com vocês? Estou passando aqui primeiro para agradecer vocês que vêm se inscrevendo, curtindo os vídeos, comentando, compartilhando. Deus abençoe pelo carinho de vocês e continuem, peço para vocês, continuem aqui conosco e se Deus quiser te abençoar, esse canal vai crescer mais ainda. Hoje estou trazendo mais um hino para vocês, tá bom? Um pouquinho de improviso, o título é Remilnos por Graça. Remilnos por Graça Remilnos por Graça Remilnos por Graça Deus abençoe vocês.